Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa e hoje a gente vai mostrar ninhos de 8,5 9,5 e 10,5 cm altura 5,5 aliás, desculpa, 5 4,5 aqui tem 5 também, é um pouquinho mais alto em virtude da da juta é um pouquinho de altura e aqui 4,5 pra menos tá? vamos começar pelo primeiro, ninho de sisal, básico é um ninho que vai em qualquer gaiola a fêmea geralmente tem a tendência de puxar isso aqui o acabamento vamos botar aqui, foco aí acabamentinho top pra um ninho de entrada mais do que o suficiente a amarração da radaça ninhos você já tá vendo aí como é que vocês acham eles no Instagram, já tá na tela a amarração da radaça ninhos é sempre sensacional arame de primeira vai poder tortar e desentortar esse arame quantas vezes quiser até ajeitar o ninho na gaiola sem arrebentar e ficar na mão tá? sisal juta com sisal ninhozinho de sisal com juta um pouquinho mais de calor, um pouquinho mais de proteção e dificilmente a fêmea consegue desmanchar isso aqui eu tive uma fêmea de azulão que já conseguiu a juta mas a fêmea era tentada a fêmea puxava ganchinho de fruta, puxava tudo a fêmea era do mal então juta com sisal lembrando esses dois aqui que eu mostrei tem dez e meio fibra de coco os primeiros que eu tô mostrando com a fibra de coco é muito bom também pra esquentar a fêmea tu vai colocar e ela vai puxar isso aqui ela vai tentar trabalhar provavelmente se ela tiver muito adiantada tu põe ela já põe nisso aqui tanto no sisal quanto essa mas são mais ninhos pra esquentar a fêmea entendeu? a fêmea vê isso aqui e tu compra um bolinho de fibra de coco pendura na gaiola ela vai incentivar ela a trazer pra cá do mesmo jeito que se fizesse com sisal compra um pouco de sisal põe na pele do puleu da gaiola ela vai trazer pro ninho ela vai assimilar que tem que montar o ninho isso esquenta muito a fêmea pra fêmeas que você quer dar isso aqui e não quer que ela desmanche por fora ou quer um acabamentinho um pouquinho melhor a gente tem aqui juta com a fibra de coco num ninho de dez e meio azulão talvez cardeal mas azulão certamente frade com certeza entendeu? eu tirei filhotes de azulão em ninhos desse tamanho agora a gente vai pros ninhos de nove e meio é uma pequena diferença mas nos nove e meio com quatro e meio de altura o ninho na mão ele já parece ser bem menor vou pegar aqui novamente tirar a altura e a gente vê aqui o de nove e meio esses já são os ninhos luxo da Radassa o acabamento é sensacional top meu vizinho agora acho que derrubou uma pulou do décimo andar morreu mas se não morreu vamos seguir acabamentinho luxo tem essa telinha de algodão e dentro o bucha esse é o ninho que eu acho perfeito pra fêmea eu investiria no de dez e meio que eu já usei ano passado as fêmeas aqui no sul do Brasil são grandes a gente pode ver que as fêmeas não são coisa pequena não que elas estão na garela de setenta centímetros e agora ela não fica grande pra elas não então eu investiria nas de dez e meio mas um filhote que nasce sozinho no ninho de dez e meio ele fica meio que sacudindo ele tem até dificuldade pra conseguir não ter no que se apoiar e esse ninho aqui já é o ninho mais compacto nove e meio pra azulão com certeza pra outras espécies menores que azulão coleiro eu diria que não pinta silva também não mas talvez tenha um canário aqui pessoal mas aí vai de criadora a criadora teste e do que ele gosta esses ninhos aqui pra mim são um material perfeito algodão puxa por dentro aqui a gente tem um ninho mais liso por ele ser de juta por dentro ele parece um pouquinho maior mas ele é nove e meio por fora acabamento top amarração da radaça aí excelente aí foco os arames não tem o que falar uso o melhor arame também e de juta fica bem mais liso geralmente é bom pra fêmea que tu precisa limpar fêmea que junta muito jornal muita porcaria aqui dentro é um ninho bem mais simples de limpar por isso ele é praticamente liso por dentro então aqui o luxo com juta aqui eu tenho esse aqui ele vai ser um ninho de nove e meio esse aqui tem dez nove e meio por cinco juta por fora e bucha por dentro é um link proporcional ele já fica um pouquinho menor não tanto na altura dá até um pouquinho mais mas no de dez e meio ele já não consegue entrar ele já dá uma diferença nessa linha boa nesse ninho de nove e meio por cinco acabamento sensacional da radaça e por que a gente mostra com meio centímetro de diferença porque a radaça faz todos esses ninhos aqui não tem criador que vai dizer por meio centímetro que vai perder a venda ele tem de toda essa linha aqui eu tenho um ninhozinho de oito e meio também tem os seus quatro e meio e essa é a disposição do ninho então ninhozinho para azulão pode tirar azulão aqui? pode dois filhotes tranquilamente e eu já gostaria do ninho porque é o gosto mas o pessoal do norte provavelmente tem os azulões menores esse que seria ideal N28 é o código da radaça e para bicuda azulão todo em sisal e essa é a disposição que eles entregam para você também o logista logista aqui que é um ninho fácil de vender ó guardadinho não vai juntar poeira nem nada está aqui a disposição prontinha para você e para mim aqui o top do top né pessoal um puleiro natural vamos ver como é que está o nome NH30 ninho com puleiro para azulão e bicuda todo em sisal esse é o ninho top essa seria a disposição perfeita para o ninho pessoal puleiro natural com o ninho colado no meio e a radaça para eles só chegar a dizer que eu preciso assim e assar eles fazem do jeito que quiser eles não tem ruim para eles pessoal e a qualidade está aí o melhor ninho do Brasil se ninguém sabe está aí radaça muito bonzinho então está aqui os ninhozinhos apresentados os materiais o pessoal tem que conhecer mais ou menos os materiais sisal fibra de coco a juta o que é a juta que é esse tecido entendeu a composição que fica os dois juntos e conhecendo os ninhos da radaça para ver a amarração olha só é muito capricho pessoal ninho top e esses aqui são meus preferidos com essa telinha e bucha por dentro ninho show de bola tá pessoal espero ter ajudado se inscrevam canal Rodrigo de Pôr e a gente segue para mostrar mais ninho na sequência um abraço